Essa noite foi uma tristeza imensa. Quando nós ligamos a TV, assistimos pela internet a derrota que nós tivemos ontem no Supremo. Onde liberaram o Dia Nacional do Bandido Rico Solto. Porque o pobre, coitadinho, vai sofrer ainda. Vai continuar sofrendo. Agora o bandido rico esse tão solto. Então, gente, essa aprovação que tivemos para a prisão da segunda instância. Foi uma tristeza. Naqueles ministros que votaram contra. Isso foi um pecado ao Brasil. Foi uma tristeza a todos os brasileiros que pensam num Brasil melhor, num país melhor. Com mais educação, mais saúde, mais segurança. Pelo que nós vimos, não foi isso que aconteceu ontem à noite. Por isso o Brasil está triste hoje. O Brasil está de luto hoje. Eu sou Mário Valério Gazin, sou aqui do Paraná. Um beijo a todos os brasileiros que pensam num Brasil melhor. Mário Valério Mário Valério Mário Valério Obrigado.